Olá, queridos amigos e amigas, estamos aqui com uma nova reflexão de pensamentos que ajudam. Hoje, querendo abordar uma pergunta que Allan Kardec fez aos Espíritos de Luz, uma pergunta muito interessante, e ela é uma chave que pode nos ajudar a caminhar, a seguir adiante, a nos curar, a nos transformar. Allan Kardec perguntou aos Espíritos de Luz, na questão 919 de O Livro dos Espíritos, a pergunta é a seguinte, qual é o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? Então Allan Kardec perguntou à espiritualidade superior, qual é o meio prático eficaz, mais eficaz que a gente tem, de melhorar nesta vida? E, ao mesmo tempo, de evitar que o mal nos arraste, que as coisas piorem na nossa existência? Veja que a pergunta é muito sábia, muito prática. E a resposta que os Espíritos deram foi muito simples, mas óbvia, muito profunda. Eles disseram, conheça-te a ti mesmo. Conheça-te a ti mesmo. Então essa resposta nos faz pensar algumas coisas. Então a primeira delas é que tudo aquilo que me melhora e tudo aquilo que me piora está dentro de mim, não está fora de mim. Então eu sou o remédio que pode me curar, me transformar, ou eu sou o veneno que pode me adoecer? Chico Xavier dizia que muitas vezes céu e inferno são realidades interiores nossas. Então por isso que os Espíritos estão dizendo para nós, aquilo que os sábios, os gregos, já há muito tempo, antes mesmo de Jesus, já nos diziam. Conheça-te a ti mesmo. Nada está fora. As respostas que a gente quer estão dentro de nós. E é nesse sentido que Jesus chegou a dizer, conheça a verdade. E essa verdade pode te libertar. Evidentemente que é a verdade interior. O que está dentro de mim. Por que que eu ajo dessa ou daquela forma? Por que que eu me comporto dessa ou daquela maneira? Porque na vida são as nossas atitudes que desencadeiam resultados, não é gente? Agora, o que é que provoca as nossas atitudes? Por que que eu me comporto de um jeito ou de outro? Por que é que em determinadas circunstâncias a minha atitude é diferente em outras circunstâncias? São respostas que estão dentro de nós. Então se eu não me conhecer, eu terei muita dificuldade de mudar algum comportamento que esteja me prejudicando? Eu só posso mudar aquilo que eu conheço? É o mesmo que querer tratar um doente se o doente não sabe que está doente. Se ele nem imagina que está enfermo, não vai procurar tratamento. Então nós somos a pessoa mais indicada a encontrar saída para o nosso problema. Claro que nós poderemos receber uma ajuda de um amigo, de um familiar, de um terapeuta. Mas somente nós poderemos descobrir a trajetória que fizemos para chegar até o momento difícil em que nos encontramos. Então quando eu me conheço, eu posso então mapear, eu posso me entender. Eu posso evidentemente conhecer não apenas as minhas imperfeições, as minhas fraquezas, as minhas fragilidades, mas eu também vou conhecer os meus potenciais, a minha força interior, as minhas virtudes, que eu também tenho. Nós somos um misto de luz e sombra. nós temos virtudes, mas também temos imperfeições. Então quando eu conheço a luz que eu carrego, eu vou então investir nisso que me torna uma pessoa melhor. eu vou me ancorar nos meus potenciais, na minha força íntima. e vou estar atento com as minhas imperfeições, as minhas fraquezas, as minhas fragilidades. Eu vou saber em que situações que eu estou mais inseguro, que eu muitas vezes estou derrapando, quais são as pedras que eu estou tropeçando. O autoconhecimento tem um poder incrível do ponto de vista terapêutico, que é o de trazer da inconsciência para a consciência. O autoconhecimento é uma luz que a gente acende dentro de nós. E aquilo que está oculto aquilo que muitas vezes a gente não percebe e que, portanto, é inconsciente, a partir do autoconhecimento, ele se ilumina. A gente toma a pé da situação. E aquilo que estava no inconsciente não quer dizer que estava morto. são coisas que estão lá dentro de nós que a gente não percebe, mas estão interferindo em nossos pensamentos, em nossos sentimentos, em nossas atitudes. Quantas vezes dizemos puxa, nem sei por que que eu decidi dessa forma. Eu não sei por que naquele momento eu disse aquilo, eu fiz isto, eu fiz aquilo. eu me comportei daquele jeito que nem mesmo eu me reconheci. Eram coisas que estão guardadas ali nos nossos porões do inconsciente. Na medida em que eu me conheço, então, eu vou trazendo isto para a luz. E aí, então, quando eu conheço, o que me fortalece e o que me enfraquece, eu tenho melhores condições de agir, ancorando naquilo que me faz luz e dominando aquilo que me deixa em trevas. Eu vou entendendo, eu vou compreendendo por que que em determinado ponto eu sou inseguro, certamente está faltando amor, está faltando autoestima, está faltando segurança. São as minhas fragilidades. Quando eu conheço, eu começo a tomar conta dessas fragilidades. Eu começo a nutrir aquilo que está faltando na minha alma. Eu começo a dominar essas paixões que me desequilibram e vou sendo capaz de frear meus impulsos negativos que acabam carretando grandes prejuízos para nós. Então, escrevemos um livro sobre esse assunto dentro de mim. Quem sabe você possa conhecer algumas propostas desse livro. Tem bastante considerações a respeito desse autoconhecimento, como fazê-lo. É estar em contato com você, saber o que te põe para cima ou o que te põe para baixo, o que te fortalece, o que te enfraquece. E quando eu conheço essas verdades sobre mim, essas verdades me libertam para que eu tenha forças de transformar aquilo que eu preciso transformar. Espero que você aceite esta proposta. Procure saber mais sobre esse assunto, procure trabalhar mais esse assunto em você e você vai perceber o quanto que ele é rico, o quanto que ele vai te fortalecer e o quanto que ele vai te colocar no caminho da verdadeira transformação. e esse caminho só pode vir de dentro para fora. Bom trabalho para você.